6h55, você vai ver no MG Record de hoje, Secretaria de Saúde de Governador Valadares investiga a morte de criança por suspeita de meningite. Ainda na cidade, um menino é atingido por uma bala perdida no momento em que ia para a escola. Idosa, ameaçada de morte por um vizinho porque quis proibí-lo de continuar administrando a aposentadoria dela. Essa ocorrência é de uma cidade do Vale do Jequitinhonha. A gente vai falar também do preço do litro do leite que caiu na região leste. Mas o valor do quilo da carne continua salgado. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record. MG Record